Saudações galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do Área 151, o Bunker do Zé E hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as minhas capturas de astronomia Se é que eu posso chamar de astronomia, talvez seja uma ofensa aí aos amigos astrônomos Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço algumas das imagens que eu consigo e eu publico às vezes Então, primeira coisa é essa plataforma de observação, também conhecida como tábua de MDF Presa aqui na grade da sacada, com sargentos Ela fica até que bem firme, ela chacoalha um pouquinho, é um sistema que eu preciso melhorar Mas por enquanto ele tá funcionando bem Júpiter na posição, Saturno tá na posição, eu vou ver se eu consigo capturar algumas imagens legais pra mostrar pra vocês Então, esse daqui é o meu equipamento É uma luneta Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Então ela vai de 25 a 75 vezes de aumento Com uma objetiva de 80 milímetros Então, diâmetro da objetiva de 80 milímetros O grande problema dessa luneta aqui, ela é o tripé É uma das coisas que eu preciso fazer um investimento e comprar um tripé decente Mas porque a gente vai fazer agora, dá pra conseguir alguns resultados interessantes Outra peça importante é o suportezinho pro celular Então, com ele, eu consigo fazer tanto a observação olhando através da ocular Como eu consigo montar o celular aqui, vou mostrar daqui a pouco E capturar as imagens através da luneta Usando a própria câmera do celular Então tá aí, ó Ela tá montada, já tá apontada pra Júpiter Tá dando pra ver as quatro luas Numa boa A atmosfera tá bem limpa Então eu vou pegar o celular Vou montar nela E vou tentar fazer as imagens de Júpiter e das luas agora E depois, a hora que Saturno aparecer aqui do meu ponto de vista do prédio Aí eu tento fazer as imagens As imagens de Saturno Uma coisa importante desse tripé É que ele não é um tripé equatorial Então, às vezes é difícil conseguir acompanhar o movimento dos planetas Que nesse aumento, ele acaba, e com essa objetiva relativamente pequena Ele acaba ficando muito rápido Então, eu coloquei já um pouquinho antecipado em relação à posição que eu acho que ele vai estar Eu vou lá pegar o celular e eu já volto Então tá lá, Júpiter já tá aparecendo Essa minha lente aqui Ela é uma lente fixa Sem zoom Então, eu não vou conseguir mostrar ele pra vocês através dessa lente Mas, eu quero mostrar pra vocês um dos aplicativos que eu uso Pra olhar pro céu e saber onde que eu tô olhando Esse daqui é o Star Tracker Então, ele mostra pra mim ali a posição dos planetas Da lua que já se pôs Mas amanhã tem mais Amanhã eu vou tentar fazer algumas fotos dela Então, ele me ajuda aí bastante A me localizar Com o tempo, a gente vai pegando o jeito E já vai sabendo quem que é quem No céu Mas esse aqui é um dos aplicativos que eu uso Existem outros Muito bons também O Sky Map Também é legal Olha lá Também mostra pra gente Júpiter e Saturno E a posição deles no céu Então, próximo passo Localizar os objetos que a gente quer observar Vamos pra luneta Então, na luneta Como eu falei pra vocês O primeiro passo é achar Eu tinha deixado já Mas ele já andou Então Eu preciso achar Ele deve estar um pouquinho pra baixo Olha lá Tá na posição Vou deixar ele Um pouquinho pra cima Eu sei que ele vai descer Enquanto isso Eu vou montar O meu celular Já vou ligar a câmera E aí O primeiro encaixe Eu geralmente faço no automático Porque Acaba sendo mais fácil Mas depois eu vou pro modo Pro Da câmera do Samsung Pra Pra conseguir Mexer na luz E no foco Deixar o foco manual Senão O telefone fica o tempo inteiro Tentando buscar um foco Que não existe Tá na posição Já tá no modo Pro E aí Agora é só Acertar A luz Vou ter que subir um pouquinho O ISO Usar ISO 200 Com 2 segundos de abertura Tá aparecendo pouco Vou subir pra 400 E aí sim Já vou ter que dar uma corrigida Aqui na posição E aí Eu geralmente coloco um timer De 5 segundos Pra tentar matar a vibração Depois que eu encosto na câmera Dois Um Foto Dois segundos de posição Vamos ver como é que ficou Estourou a foto Precisa abaixar o tempo Vou tentar Meio segundo Já andou de novo E foi Vamos ver como é que ficou Essa ficou melhor Essa ficou melhor Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá Parece que tem alguma coisa na minha lente Vale a pena dar uma limpada depois Mas essa aqui É a imagem Em tempo real Olha lá Tá um pouquinho estourado Dá pra tentar Melhorar um pouquinho O foco Mas eu tô achando que isso é Embaçado da lente Mas tá aí Dá pra ver as quatro luas Vou tentar fazer um filminho Com o celular Pra mostrar pra vocês Hora que eu editar o vídeo Tá aí ó Com o prometido O vídeo de Júpiter E as suas luas As suas quatro luas Conhecidas como luas de Galileu Vagarosamente passando pelo céu Nesse aumento Tá com aumento de 25 vezes O movimento é muito nítido Muito nítido Com 75 vezes Que é o limite dessa luneta Fica até difícil De conseguir estabilizar Amanhã eu prometo pra vocês Quando eu vier fazer foto da lua Eu vou dar uma limpada nessa lente Talvez eu consiga Fotos melhores aí Um videozinho melhor pra vocês Mas tá lá ó Uma, duas, três, quatro luas É muito legal observar À medida que o tempo passa no ano Como a posição relativa dessas duas Se modifica Então é isso por hoje Amanhã tem mais Se vocês gostaram do conteúdo Deixa um joinha Se inscreve no canal Que eu prometo trazer coisas desse tipo Com o DNA do Bunker do Zé Pra vocês Valeu E até a próxima noite